Salve, salve galera! Começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como pegar todos os botões aí de Super Mario World. Bom, o primeiro botão pessoal, o amarelo, não tem segredo, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão passar a fase, que é a primeira fase, né? Yoshi's Island 1. Aí automaticamente ele já vai levar você lá pro botão amarelo e vocês vão quebrar e tudo certo. Então aqui não tem muito segredo. Agora já o verde, ele tem um segredinho aqui que é mais difícil encontrar ele. Então vou mostrar pra vocês aqui o lugar que vocês tem que entrar pra vocês queblar o bloco verde. Então aqui já é um pouquinho mais complicado do que aqui, é difícil de achar. Muita gente não consegue achar aqui sozinho, né? Só com o auxílio aí de procurar por vídeos na internet. Então essa parte aqui vamos... Como vocês puderem perceber também, os meus já estão quebrados, tá? Só vou mostrar o caminho pra vocês, então não vai ser necessário a gente quebrar eles. E essa parte também é bem simples. Poxa, quase que eu buguei ali o casquinho do... Beleza, vocês vão entrar no segundo cano. Acho que é o segundo cano verde aqui da fase. Esqueci de contar pra ver quantos canos verdes tem. E aqui também é interessante que vocês estejam em tamanho grande porque vai precisar quebrar ali. É por isso que já até tem aqui o cogumelo, né? Vocês vão precisar quebrar aqui pra pegar o casco. Se bem que se estiver com a pena, também acho que nem precisa pegar esse casco aqui, eu acho. Eita! Ah, por que que eu levei o casco pra cima? Eu não preciso dele. Aí ó, tá aqui. Isso aqui vai fazer com que abra ali, ó... O botão verde, né? Aí no caso é só quebrar. Aqui como ele já tá... Aberto, ele não mostrou abrindo o caminho ali. E o outro é aqui, ó. Na Vanilla Dome 2. Então vou mostrar pra vocês também o mesmo processo aqui. Também muito simples, né? Vou economizar um pouco de tempo. Já vamos direto aqui, nem vamos pegar esse power up aqui. Até porque também já tenho a pena, já. Beleza, chegando aqui, o que vocês vão fazer? Que vocês vão voltar aqui, ó. Vão voltar, ali vai ter um P. Vocês vão pegar o P, ele não vai quebrar ele ainda. Agora vocês vão quebrar aqui, ó. Aí pula aqui. E cai aqui. Pega a chave. Volta pra trás. Ou por ali também tem como vir, né? E pronto. Aí já vai abrir o botão vermelho, o caminho ali. Que no caso seria esse daqui, né? E vocês já vão poder quebrar ali o bloco. Agora o próximo, pessoal, é lá na floresta. Aqui na floresta. E é na fase Forest of Illusion 2. Então vamos mostrar aqui novamente o caminho pra vocês. Voltar aqui. Eita, nós. Tô pegando aqui, não posso perder isso aqui. Eita, eu vou pegar aqui, não posso perder isso aqui. Aqui tem um peixinho aqui. Um capiroto em forma de peixe. E aqui, beleza. Só vocês voltarem aqui. Tem uma entradinha aqui meio secreta aqui, né? E pronto. Aí então. O último é o azul. Então são quatro blocos no total. E pronto. É isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Então até o próximo, pessoal.